Você quer seguir sua vida? Vai! Mas calma aí, que eu não tô pronto pra ver nada ainda não Vai devagar, devagarzinho Se for comparar com outros namoros Quando acaba é normal demorar pra envolver com o rosto novo Mas o nosso caso foi diferente Você levou muito a sério quando eu falei Segue em frente, seguiu um perfil novo Saiu, conheceu, gostou, ficou E essas ficadas, fui ficando sério e eu mirando nada Vai com calma aí, não assume nada ainda aqui Eu não tô preparado pra ver quem eu chamei de vida numa vida nova Não quero ser um ex que cê não quer de volta Vai com calma aí, não assume nada ainda aqui Eu não tô preparado pra ver quem eu chamei de vida numa vida nova Não quero ser um ex que cê não quer de volta Vai com calma aí, vai devagar, vai devagar Se for comparar com outros namoros Quando acaba é normal demorar pra envolver com o rosto novo Mas o nosso caso foi diferente Você levou muito a sério quando eu falei Segue em frente, seguiu um perfil novo Saiu, conheceu, gostou, ficou E essas ficadas, foi ficando sério e eu mirando nada Vai com calma aí, não assume nada ainda aqui Eu não tô preparado pra ver quem eu chamei de vida numa vida nova Não quero ser um ex que cê não quer de volta Vai com calma aí, não assume nada ainda aqui Eu não tô preparado pra ver quem eu chamei de vida numa vida nova Não quero ser um ex que cê não quer de volta Vai com calma aí Devagar, devagar Vai com calma aí Vai com calma aí Obrigado.